Alagoas, Holanda, Marta, vivo com os trem de São Paulo E assim ó Meu Paraná, meu Paraná, vai capital, é Curitiba Já um pessoal é Paraíba, Fortaleza, Ceará Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba Já um pessoal é Paraíba, Fortaleza, Ceará E eu vou de cabeça erguida nessa manhã De vontade, desejo a felicidade pra todos que aqui está Com toda capacidade já sei o cidadão Ator de televisão, um carro espectacular Já tem um lento pibadão, já tá de bigode branco Isso é dinheiro do banco, não me vi só de gastar Eu tenho isto caro tanto, a bolsa é pra pinçagada Uma mulher abençoada, já não vai abençoar Esse tababa fechado, Paraná, 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 Guerreiro Que esse caba tem dinheiro, eu não vou acabar Tô seguindo no roteiro, com essa vida é barbinha É sucesso, quadradinha, por onde ele passar E aí esse camaradinha, tem errei com o Galão Namorou com a minha irmã, deixou dois filhos, eu fui caro Essa bolsa é de irmã, uma boleta e pideira É uma tela marrequeira e hoje vem trabalhar Eu não gosto de zoeira, eu gosto desse negão Que já foi meu picardão, toda noite que é pra lá E ator de televisão, é um homem educado Deve ser advogado ou polícia militar Esse batom arretado na boca daquela flor O batom que ela comprou é de mil reais pra lá E tá vendo essa flor com esse belo batom É modelo da Avon que hoje vem passear O negócio é que é boi, é matuque e azul Lá no Ceará e Santadão se juntaram pra cantar Com certeza meu irmão, o povo é sensacional E eu sou lá de Sobral e hoje eu vim pra cá Olha que moça legal, de cabelo cacheado Deixo o cabo apaixonado, dá no jeito dela, olha lá Eu quero cantar rimado, a morena tem cartaz E a Juliana, pai, não chega no seu lugar E essa princesa de Maia merece ser presidente Dá a picanha da gente, o Lula esqueceu de dar E a dia de repente com esse cabelo louro Tem os cabelos de ouro, essa é rica pra danar Ela merece tesoura, é uma mulher estudada Se não for ela tão focada, vai dar pra desconfessar E a repente é empolada, também tem esse dobro Um namorador, pai, mulher, se apaixonar Tem um barbundo de valor e esse cabra é preparado Quem tem dinheiro guardado, eu conheço a nua e nada Eu quero cantar rimado, também tem um empresário É rico, milionário, tem mais grana que tem pra lá Olha o pagamento caro, vou ganhar é de primeira Da Paola Oliveira, mexendo no céu no mar Uma mulher de primeira com certeza é modelo Linda dos pés e o cabelo já nasceu para brigar Quem me segue essa modelo, todo mundo acredita Que é uma moça bonita, tem beleza pra soltar Essa moça é bonita com a bolsa de melancia Sua beleza é contagia, é linda, espetacular E ela tem muita alegria e a morena da janela Beleza igual a mentadela, difícil a gente continuar São uma trilha novela, a luta é de oração O gelo no coração, a vitória vai chegar E aqui tá o meu patrão, que esse cabelo grisário É fruto do seu trabalho que Jesus mandou pintar Eu repito e não é palho, ei cabelo cacheado Eita que sabe de nada, tá em primeiro lugar É uma rica do Estado, tá aqui satisfação Eu feito um corpo no cabrão, não quer pra ela Mas eu não acho que se eu estou improvisando Também tem extortor, deve ser governador Ou polícia militar Essa amoura é um afro e eu dou parabéns pra ela De capileira amarela, só tem ouro pra dar Essa é a trilha novela com essa blusa roxinha Essa moça é uma gatinha e eu só vou elogiar Já esse camaradinha com essa barba fechada Raí do saia rodada, quer parecer pra dar De repente é embolada e eu gostei da sua saia Nem mesmo a Cláudia Raia consegue limitar Ai meu filho do Tim Maia, esse é inteligente Se dá um murro na gente, eu vou cair no ciará Esse é inteligente, é um carro de estilo Esse daqui é o Cirilo que hoje repasseia Ele parece Cirilo com o celular na mão Tô vendo isso, meu patrão aqui tem grana pra gastar A tola em televisão, vou ali pro outro lado Vou cantando improvisado, eu daqui vou ser de lá Acabei da mãe pintada, faço isso todo dia Que rima de cantoria, só presta se alegrar Sua beleza é contagia, essa também é modelo Eu gostei do seu cabelo, tá em primeiro lugar Vamos cantar pra modelo, quem está aí sentado E esse da barba fechada, ele acabou de chegar De repente é embolada, com certeza sou eu sou fã Já pegou a minha irmã e nunca mais rei depois de ar Esse cabra é galão e eu conheço todo dia Acertou na loteria, que tem grana pra gastar Eu canto com alegria, na rima do improviso Tirado do meu juízo, eu canto na hora agarrar Tudo enquanto é preciso, é cantar pro meu patrão Que tem o bigodão de tanta mulher cheirar Com certeza meu patrão, vamos cantar meu doutor Sou matuto embolador, azulão já tá pra cá É pega espinho, pega a rua, pega a proia É que espinho pra tratar com mais carinho Esse porro pra fumar É como a quinta do Brasil, eu faço a poesia Fazendo com alegria, garganta que rica enchar O credão de garantia, pensa que eu vou a perna Quem botou chifre no belo, olha ele aonde tá E apela, eu não apelo, eu peço que não se ganhe Já pegou a Graciane e o belo já foi pra lá E é pouco noifosciano, que moça linda danada Essa moda é calça rasgada, deu certinho pra ela usar Essa é a advogada, com certeza é doutora É dona de emissora e tem a grana pra gastar E aquele dão cantor, eu canto de renda Cultura certamente, eu vejo o povo alegre E é piada e é repente, eu não vou cantar mais não Meu cueta azulão, tá na hora de parar Quero na palma dar mal, cantei pra todos com calma Quero uma salva de fama, se gostei Aê carinho, muito obrigado Que Deus abençoe